Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que tá vindo aqui, ó, nós vamos ver a questão de casais que não dialogam. Então, tem problema de ciúmes, mas não se dialoga, aí pum, acontece o quê? A explosão, a separação, e depois, então, como contornar tudo isso, como buscar resolver essa questão. Vamos acompanhar? Roda a vinheta! E antes do e-mail de hoje, quero saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, você já recebe o relato da sua situação no outro dia, clique aqui, assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra, e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim, Me chamo Tal, sou de Minas Gerais, ouço sempre seus comentários, estou aprendendo a cada dia mais, admiro o seu trabalho, muito obrigado, viu, minha querida? Então, André, eu tenho um relacionamento há oito anos, meu ex me pediu um tempo e agora terminamos. Estou muito triste porque não sei o porquê da separação assim. Brigávamos algumas vezes, eu sou muito ciumenta, e às vezes creio que ele sentia isso, apesar de nunca ter dito. Sentia o quê? A pressão dos seus ciúmes? Nós nunca nos separamos assim durante tanto tempo. Já faz seis meses, estamos afastados, e é a primeira vez que ele se afastou durante tanto tempo assim. E eu ligo para ele, ele não me atende, mando mensagens, ele não me responde, às vezes visualiza, mas fica com um descaso. Ele anda sempre frio comigo, sabe? Às vezes me chamava para ir à igreja com ele, mas como ele ficava tão distante, resolvi não ir mais. Ele começou a se tratar na terapia, e eu também, mas me parece que ele nem liga muito. Sempre está confuso, acredita muito em opiniões alheias, é muito orgulhoso e nunca pede desculpas. Eu estou sofrendo muito, pois não sei mais o que fazer e não aguento mais essa distância entre nós. Será que o amor acabou assim de uma hora para outra? Sei que ele não tem outra mulher também, por morarmos próximo e ser evangélico, pois seguimos a palavra de Deus. O que realmente eu devo fazer? Deixo ele de lado? Não procuro ele mais? Ou esqueço ele de vez? Então, André, gostaria de uma orientação. Agradeço muito. Olha, minha querida, veja bem. Então, me parece que as coisas não são muito conversadas, não é? Olha o que você disse aqui, ó. Eu sou muito ciumenta, e às vezes creio que ele sentia isso, apesar de nunca ter dito. Ou seja, que ele sentia... Aí foi onde eu falei, não é? Ah, a pressão dos seus ciúmes. Então, claro que a pessoa sente, apesar dele nunca ter dito. Então, tá vendo? Ele é aquela pessoa que eu costumo falar aqui no canal, que é a pessoa cofrinho. Ele vai guardando, vai guardando, vai guardando, depois te surpreende com isso aqui. Nossa, né? Pá! Então, aí vem... Gente, quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente dialogar, quanto mais a gente expressar o que está acontecendo, melhor será. Porque senão, as coisas não se resolvem. Esse negócio de que eu vou engolindo, vou engolindo, vou ficando quieto, vou aceitando, não vai resolver. Só vai piorar as coisas. Esse é o primeiro aspecto que a gente tem que refletir a partir desse e-mail. Segundo aspecto, minha querida. Você agora, né? Diante do impacto, quer dizer... Ele foi guardando, guardando. A hora que ele explodiu, vem o impacto, né? A hora que explode, é a hora que vem o impacto da coisa. Pá! Não é? Então, o que acontece? Agora, você vai atrás, vai, vai, vai... Bom, ele está fazendo terapia, você está fazendo terapia. Então, quer dizer, você também, então, agora está reconhecendo determinadas coisas em você. Ponto pra você, importante. Porém, você está indo atrás e ele, né? Às vezes, nem responde, fica com descaso. Então, a sua parte você fez. Agora, minha querida, é esperar, então, não é? É ver o que que... Se ele vai querer mesmo. Aqui não é fazer joguinho. Eu me afasto, né? Porque eu estou fazendo um joguinho pra ver se ele vai virar atrás. Não. Eu simplesmente vou parar de mandar mensagem. Porque, cara, eu vou ficar mandando mensagem até quando? Então, não é pra fazer jogo. Pelo contrário. Eu sou totalmente contrário a isso. De ficar fazendo joguinho. É simplesmente porque... Fiquei, 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 fiquei atrás. Mas vou ficar atrás até quando? Então, agora está na hora de eu, não é? De repente, mandar uma última mensagem. Olha, eu mando mensagens pra você. Você... Então, a partir de agora, eu vou ficar na minha. Eu não me deixei levar pelo orgulho. Eu fui atrás de você. Tô fazendo minha parte. Tô reconhecendo meus erros. Quero ser uma pessoa melhor. Entende? Então, talvez, mandar uma última mensagem. Mas, depois, realmente se afastar. E aí, se você vê que a pessoa realmente, não é? Não se manifesta. Que a pessoa não... Então, minha querida, eu começo agora, cada vez mais, a entender que acabou. A gente tem que entender. O silêncio da outra pessoa, a não manifestação, já é uma resposta. Então, a pessoa nos responde sem responder nada, muitas vezes. Ou, às vezes, responde. É, então, porque agora, não sei o que, eu tô confuso, tô assim, tô assim. Bom, então tá. A hora que você, não é, resolver os seus conflitos, você me procura. Porque eu não vou mais ficar ainda atrás de você. Porque eu já falei tudo que eu tinha que falar. Eu tô buscando ser uma pessoa melhor. Eu tô fazendo minha parte. Tô fazendo... Então, a hora que você resolver os seus conflitos, você me procure. Mas, não é? Eu, agora, então, vou começar a seguir minha vida. Entende? Você deixar claro que você vai seguir sua vida. Gente, porque senão, não dá. A gente fica nessa, a gente fica nesse impasse. E isso vai nos fazendo mal. A pessoa não tá nem aí pra nós. A pessoa não conversa, não dialoga conosco. A gente não sabe o que tá acontecendo. E a gente vai ficando nessa coisa que não se resolve. E isso aí, não tem coisa pior pro nosso emocional do que essas coisas que vão ficando emboladas, que não são resolvidas. Isso é péssimo pro nosso emocional. Por isso que a gente precisa tomar algumas atitudes pra que isso também nos auxilie, sem dúvida alguma. Certo? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais. Instagram, Facebook. Se curtiu, dê like. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto